Não, não é nada não. Era só pra saber se nesse grupo tem alguém de coração bom. Alguém que gosta de ajudar o próximo. Alguém que chega com aquela mão amiga, aquele abraço amigo na hora da necessidade, que eu tô muito necessitado no momento. Eu gostaria que alguém chegasse pra mim e me emprestasse. Emprestar não. Me dá cem reais pra mim ir num rodízio de pizza, comer pizza, tomar refrigerante. E pagar o táxi, que eu não gosto de andar de a pé não. Tchau.